Olá, pessoal! Eu sou Linda do Ateliê Olinda Rodrigues e eu quero mostrar pra vocês hoje a base da bolsa que nós vamos fazer, que serão três partes. Então, nesta parte eu vou ensinar a vocês como fazer a base. E mais, não será somente uma técnica pra fazer esta base. Aqui eu vou dar dicas pra você poder fazer outras bases, pra outras bolsas, outros tamanhos que você quer, tá? Temos também esse segredinho aqui, né? Que é como fazer esse tipo de início de trabalho. Tudo isso eu vou estar explicando, os aumentos. Então, me segue no vídeo aí, que eu vou estar ensinando. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe, deixe seus comentários, suas dúvidas, que eu vou estar respondendo. Vamos pra sequência? Vamos iniciar, então. Eu fiz 35 correntinhas, tá? E aqui vem a primeira dica importante pro processo do nosso trabalho. E da maneira de não deixar buracos, tá? O que que a gente faz normalmente? A gente vem e faz o ponto baixo nessas argolas de cima, né? Normalmente, a gente vem aqui na argola de cima... E faz o ponto baixo. Vem na argola de cima e faz o ponto baixo. Quando a gente faz isso, e depois, na volta aqui, a gente vai fazer o ponto baixo do lado de cá, aqui vai ficar espaços. E não fica um trabalho tão bonito e tão perfeito, tá? Então, eu vou ensinar pra vocês uma dica muito legal, muito bacana. Olha, temos aqui a corrente do lado direito. E quando a gente vira essa corrente, a gente tem essas ondulações, olha. A gente tem essas ondulações na parte de trás. E nós vamos fazer, nessa carreira aqui de cima, nós vamos fazer os pontos baixos, pegando nessas ondulações de trás, que tem aqui no meio da corrente, ó. Aqui no meio da corrente. Então, ao invés de pegarmos na argolinha de cima, a gente pega na ondulação. Vamos lá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, então. Como é que é? Aqui, viro o trabalho e tenho aqui a ondulação. Vou lá, ó, a primeira é mais difícil, tá? O começo é mais difícil mesmo, tá? Então, vou pegar a primeira ondulação e faço um ponto baixo normal aqui, ó. Fiz o meu ponto baixo. Vou lá na próxima ondulação. Então, pra eu fazer isso e filmar é mais difícil, tá? Mas, então, não é difícil de pegar, não, tá? Então, eu coloco aqui dentro da ondulação e faço o ponto baixo, tá? Ó, dentro da ondulação e faço o ponto baixo. Ó, aqui agora, agora já vou virando assim, ó, só nas ondulações, ó. Ó, já coloco o dedo lá por trás, que ele facilita, ó. Já coloco o dedo aqui pra eu poder forçar a agulha pra poder colocar aqui, ó. Assim, tá? Ó, e faço o ponto baixo nas ondulações, tá? Então, essa aqui é a parte da frente, estou fazendo na ondulação que tem aqui atrás, ó. Tá? É o que acontece, não vai ficar aqueles buracos e aqui já começa a aparecer este outro ponto, que é o arremate que vai ficar saliente quando você ver a base da bolsa, tá? Vamos com isso até o final, fazendo ponto baixo nessas argolinhas aqui de trás, nessas argolas do avesso, tá? Não sabe fazer o ponto baixo, eu ensino também. Tem um vídeo ensinando fazer o ponto baixo, tá bom? Aí no canal eu ensino fazer o ponto baixo também, tá? Então, a gente vai fazer o ponto baixo pegando nessas argolas aqui de trás. Cheguei aqui ao final, então, aqui a minha última corrente, que esse aqui não é ponto, né? Que esse aqui é o primeiro nó lá que a gente faz pra começar as correntinhas. Então, cheguei aqui na última correntinha. Essa corrente aqui vai ser onde eu vou fazer aumentos pra poder fazer a virada. Então, eu não preciso fazer aqui, tá? Eu posso já fazer diretamente aqui. Por quê? Eu já vou fazer os aumentos. Então, nesta corrente eu vou fazer três pontos baixos. Ó, três. A gente tem que colocar três pontos aqui dentro, tá? E aí, no momento que eu tô seguindo, eu já aproveito pra esconder uma parte desse ponto, desse fio que ficou inicial aqui, deixando um pedaço, porque depois nós vamos ter que fazer o arrematezinho final, queimando a ponta, que eu vou ensinar pra vocês também, isso tudo no decorrer da execução total da bolsa. Nós iniciamos agora com a base da bolsa, mas nós vamos ter todos os vídeos com cada passo da parte da bolsa. Nós temos a base, nós temos o corpo, nós temos a alça. Então, aqui fizemos três pontos baixos, ó. Três pontos baixos. E, nesta parte agora, eu não preciso fazer atrás, né? Porque eu já fiz atrás a outra parte. E agora, eu vou pegar como a gente faz normalmente, que a gente pega nessa alcinha. A diferença é que, como nesta aqui eu não peguei na alcinha, esse ponto ficou aqui em cima saliente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui, eu vou pegar normalmente como a gente faz, quando a gente faz a volta, né? Que é pegar o ponto baixo na alça de cima, ó. Tá vendo? Que eu já tô segurando e escondendo também esse fio que tá sobrando. Então, tô pegando aqui na alça de cima, ó. Na alça de cima, tá? Faz o ponto baixo nessa alça. Olha. E vou escondendo, já segurando o fio que tinha sobrado lá, porque depois vai facilitar no meu arremate, ó. E vou deixar aqui uma ponta, ó. Essa ponta aqui vou deixar, porque depois nós vamos ter que queimar e esconder esse ponto direitinho, tá? Esse fio direitinho. Então, olha. Fazendo o ponto baixo na alça de cima. Como ele fica? Ele fica, então, com este tipo de acabamento. Olha como fica legal. Não fica aqueles buracos que acontecem quando a gente pega uma alça de lá, uma alça de cá. Então, fica imperceptível. Ele tampa, né? Olha só. Se a gente olhar assim, ó. A gente nem vê, ó. Tá? E vai ficar um trabalho melhor e mais perfeito, tá? Então, vamos continuar com essa carreira. Fazendo o ponto baixo. Agora, sem segurar mais o fio de baixo. Fazendo o ponto baixo até o final, tá? Vamos fazer ponto baixo até o final. E a gente já faz essa virada e já dá continuidade no nosso trabalho de base. Cheguei aqui ao final. Este ponto aqui representa, está aqui em conjunto com este ponto. E aqui é a nossa última corrente onde a gente faz os aumentos. Nós iniciamos aqui com um ponto baixo. Porém, esta subida também representa um ponto. Eu tenho algumas maneiras de subir o trabalho. Eu posso finalizar a carreira e posso subir direto. Neste caso aqui, pra ficar um melhor acabamento, eu prefiro quando faço em ponto baixo, eu vou subir já a carreira sem finalizar aqui. Então, eu já vou subir o ponto baixo em cima dela, tá? Quando acontece isso, esse ponto aqui, ele vai desaparecer, tá? Na junção que eu faço isso. Então, eu tenho que ter três aumentos. Eu tenho um aumento só aqui. Faço, então, dois aumentos. Quando vocês forem executar a carreira, vocês vão ver e vão conseguir visualizar o que eu tô falando, tá? Isso eu vou mostrar pra vocês na carreira seguinte, ó. Então, eu faço um ponto. Esse ponto aqui eu não vou considerar, tá? E faço o terceiro ponto. Pá. Por que eu não vou considerar? Porque eu não vou acabar esta carreira aqui. Se eu acabasse esta carreira aqui, eu teria esse vão. Mas eu vou continuar. Então, se eu vou continuar, esse ponto, ele vai subir em cima deste, ó. Quando eu faço isto, ó, eu excluo aquele ponto, tá? Certo? Bom, então, vamos lá. Essa é uma explicação. Não precisa entender a fundo isso tudo. O que eu tô só explicando é porque tem pessoas que gostam de entender. Eu sou assim. Eu gosto de entender tudo o que eu tô fazendo, tá? Então, chegamos aqui, ó. Coloca dois pontos, tá? Cheguei aqui no final, coloca dois pontos. Isso é o mais importante. E que nós vamos subir. Então, vamos desmanchar aqui pra não ficar nenhuma dúvida, ó. Então, temos um ponto aqui, né? E vamos colocar, então, dois pontos, tá? E vamos subir essa carreira sem finalizar. Sem fazer com ponto baixo ou puxar o ponto pra trás. Nós vamos subir diretamente. Próxima carreira, então, a gente tem aqui os três pontos. Próxima carreira, a gente vai fazer dois aumentos em cada ponto desse de base, tá? Então, eu vou iniciar, sem finalizar, o primeiro ponto já da carreira de cima. Que são, que é fazer dois pontos neste ponto baixo aqui de base correspondente, tá? Então, vejam que eu não finalizei a carreira. Mas eu tenho que marcar que aqui é o início da minha carreira. Então, meus dois primeiros pontos da carreira seguinte. Então, eu iniciei a carreira aqui, tá bom? Se tiver alguma dúvida com relação a isso que vocês queiram, importante é chegar aqui, deixar isso aqui com três pontos e nós vamos subir dessa maneira, tá? Agora, a gente vai prosseguir com ponto baixo normal em cada ponto de base seguinte. É só seguir com ponto baixo por toda esta extensão, tá? É só seguir, então, com ponto baixo por toda esta extensão. Aqui dá pra visualizar melhor, então, seguir com ponto baixo por toda a extensão. Aqui temos os três pontos que nós fizemos juntos e aqui eu devo de fazer, então, dois pontos. Vamos fazer dois pontos baixos em cada ponto, ó. Um, dois. Em cada ponto baixo de base, ó. Neste outro também, então. Um, dois. Neste outro também, que são os três. Um, dois. E sigo como fiz aqui. Sigo, então, agora o restante todo em ponto baixo até aqui o final, tá? Então, é só seguir com um ponto baixo em cada ponto baixo de base correspondente. Ó, aqui, então, chegando ao final, né? Então, a gente tinha aqui na base. Um, dois, três. Nesse primeiro ponto aqui, que foi onde nós subimos, a gente já fez dois pontos, que a gente subiu direto. Né? Então, já fez dois pontos. Agora, a gente precisa fazer dois pontos neste e dois pontos neste, tá? Então, vamos fazer dois pontos. Um. Um, dois, um e dois. Chegamos, então, aqui ao final, né? Dois, dois e dois. Então, aqui é o nosso final. Dois, dois e dois, tá? Então, a gente vai fazer os aumentos agora, continuando os aumentos. Os aumentos nós vamos fazer no meio de cada grupo de dois. Então, no meio de cada grupo de dois, a gente faz dois pontos. No meio de cada grupo de dois, vamos fazer dois pontos. Então, esse aqui, a gente já vai subir a carreira acima, igual fizemos no outro. Então, este aqui é o primeiro ponto da carreira de cima, mas ele não é o ponto do meio. Então, vamos fazer um ponto baixo normal, né? Sozinho, né? O único. E vamos colocar o marcador aqui. E neste aqui do meio, vamos fazer um aumento. Olha, aqui, no do meio. Fizemos aqui no do meio. Agora, na sequência, a gente faz ponto baixo sem aumento nenhum, que é essa parte aqui da extensão reta, tá? Vamos seguir. Chegamos aqui na curva, então, temos aqui dois, dois e dois, tá? Então, a gente vai fazer os aumentos no meio. Cada meio desse aqui, a gente vai fazer dois pontos, tá? Então, aqui, a gente vai fazer um ponto só, porque a gente tá falando que vai fazer o aumento no ponto do meio, né? Então, aqui. Então, aqui a gente vai fazer dois pontos. Dois. Aqui não vai ter aumento. Aqui também vai ter, ó, que aqui é o ponto do meio, né? No meio, dois pontos aqui. A gente precisa fazer dessa maneira pra não ficar torto, tá? Aí, a gente vai fazer um ponto aqui. E dois aqui, que é meio também, ó. Tem dois pontos, a gente faz aqui no meio, tá? Então, aí a gente fez, ó. Dois aqui. Dois aqui. E dois aqui, tá certo? E vamos continuar na extensão até o final. Seguindo aqui, então, chegamos ao final da carreira, né? Aqui temos um grupo de dois. Então, aqui não tem aumento. Então, aqui é um ponto só. Aqui no meio dos dois, né? Que estão juntos, a gente faz dois pontos, então. Dois pontos. Um, dois. Aqui temos dois juntos também, fazemos aqui um ponto só. E fazemos o aumento aqui no meio deles, ó. Um e dois. E chegamos ao final da carreira. Então, a carreira finaliza aqui, que é onde a gente não está fechando. Está seguindo direto, que é pra não marcar. Então, este ponto aqui pertence já à carreira de cima, tá? Então, nós temos que fazer na frente dele, né? Aqui. Então, ele não é grupo de dois, né? Pra gente fazer no meio, a gente faz um... Aqui, ó. Não é grupo de dois, a gente faz um ponto baixo normal mesmo, tá? Certo? E marcamos ele, que este é o início da carreira. Agora, temos um grupo de dois aqui, ó. Então, a gente vai fazer o aumento no meio. Então, aqui é ponto baixo, sozinho, único. Aqui, dois. Então, a gente vai fazer um aumento aqui no meio, certo? E o restante, que é a extensão, né? Nós vamos seguir normalmente, tá? Fazendo apenas um ponto. Aqui chegamos, então, na curva, né? Onde tem os aumentos. Aqui temos um grupo de dois. Nós vamos fazer o aumento aqui no meio, né? Então, aqui é o ponto baixo normal. Aqui no meio, então, dois pontos baixos juntos. Aqui é um sozinho. Aqui é um sozinho. E aqui que tem juntos, eu vou fazer no meio, dois pontos baixos juntos. Aqui é sozinho. Aqui que eu vou fazer o aumento, onde estão os dois juntos. E aqui eu faço sozinho, então, faço um aumento de novo aqui nesse meio, ó. Então, faço um aumento aqui. Pronto, tá? Faço aqui, tá certo? E vou seguir até o final novamente. Vou chegar aqui até o final novamente. E vamos fazer sempre isso. Onde for o grupinho de dois, a gente faz o aumento, tá? Então, a gente vai fazer aumento no grupinho de dois. Fica um pouco marcado aqui? Fica. Mas não fica torto, tá? Isso aqui depois na bolsa nem aparece, tá bom? Então, aqui eu tô fazendo os aumentos pra essa bolsa. Eu tô fazendo os aumentos sempre no meio dos dois, ó. Tá? Ah, não quero que fique marcado. O que você pode fazer é colocar uma carreira, você põe eles aqui no meio, outra carreira, você põe ele aqui, aí ele não vai marcar, tá bom? Aí ele não marca nada, tá? Mas é assim, ó. Tá vendo? Então, pra ficar retinho. E aqui, você faz o tamanho que você quer da sua base, tá? Vamos seguindo dessa maneira, né? Eu vou seguir mais uma vez até o final, pra que vocês firmem bem essa parte, tá bom? Aqui, cheguei ao final novamente. Eu vou finalizar mais essa carreira aqui, pra vocês finalizarem junto comigo. Então, aqui temos o grupinho de dois, o aumento vai ser aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui é ponto baixo sozinho, aqui eu faço dois. Aqui é sozinho. Aqui temos o grupinho de dois, ó. Aqui vai ser no meio, mas aqui é sozinho, ó. Então, aqui eu faço o aumento de novo, que é um grupinho de dois, eu faço dois pontos baixos juntos, certo? Aqui é o primeiro ponto da carreira seguinte, tá? Aqui é o primeiro ponto da carreira seguinte. Então, ele vai ser sozinho, né? Vamos fazer aqui o ponto baixo da carreira seguinte, porque assim, normal você vai seguir direto, tá? Vamos marcar aqui, né? Trocar essa marcação. E assim, a gente segue pro tamanho que você desejar, ó. Ponto baixo aqui, né? Ponto baixo aqui, e aqui no meio, dois. Tá? E agora, eu vou seguir até o tamanho que eu quero dessa base pra bolsa, ó. Até o tamanho que eu quero, tá? E aí, você vê o tamanho que você quer. É só seguir dessa maneira, aumentando sempre no meio, onde tá o bloquinho aqui de dois pontos baixos, tá? Então, ali você faz os aumentos, tá certo? Essa marcação, conforme você faz a bolsa, ele não vai aparecer mais depois, tá? Porque a bolsa vai ser redonda. Se você estiver fazendo uma bolsa quadrada, marcaria. Mas assim, nesse caso, não vai marcar, tá? Então, é assim. E você faz o tamanho que você quiser. Eu vou continuar do tamanho que eu quero pra mostrar pra vocês, tá bom? Chegamos aqui ao final do tamanho que eu desejava, tá certo? Nesse caso, eu fiz no total, aqui, ó, uma, contando aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Fiz oito carreiras no total, pro tamanho que eu quero. Essas oito carreiras chegaram aqui a trinta e oito centímetros, tá? Trinta e oito centímetros. E aqui, eu quero passar pra vocês uma dica super bacana, super bacana. Muitas pessoas não sabem quantos pontos colocar aqui pro início, pra saber que tamanho vai ficar, tá? Onde está o segredo? Qual o segredo disso? Como eu vou saber qual o tanto que eu preciso colocar? O que a gente precisa saber é que o tamanho total de comprimento vai ser a quantidade de carreiras, que é esse tanto aqui, e ele será circular. Então, esse tanto pra lá e esse tanto pra cá é o que vai compreender o tamanho que eu preciso deste modelo. Então, por exemplo, aqui nós estamos falando que essa peça foi feita com trinta e oito centímetros. Digamos que você queira essa peça mais estreita. Pra eu fazê-la mais estreita, eu preciso colocar mais pontos no início, ok? Aqui ficou com doze centímetros, doze por trinta e oito. Então, se você quer mais estreita, você põe mais pontos aqui. Se você quer ela mais larga e neste mesmo tamanho, você coloca menos ponto. Por quê? Porque eu vou ter que fazer mais carreiras. Como saber que tanto de pontos? Você pode estar fazendo, no caso, uma amostra. Se você fizer uma amostra com tanto de corrente aqui e com tanto de pontos aqui, digamos que eu fizesse uma amostrinha aqui, ó. Faz uma amostrinha assim. Se eu tenho uma amostra, digamos que minha amostra estivesse neste tamanho aqui, ó. Eu saberia que, neste tamanho, com uma determinada quantidade de pontos, eu sei qual a altura que eu vou ter. Então, se eu sei qual a altura que eu vou ter, pro tamanho que eu quero, a altura vai ser uma vez aqui, outra vez aqui e outra vez aqui de cada lado. E aí, fica fácil você chegar na quantidade que você precisa, tá? Mas dentro deste formato aqui que eu fiz, desta base, se você quiser mais comprida, põe mais pontos. Se você quiser mais larga, põe menos ponto, tá? Espero que você tenha gostado do que eu ensinei aqui pra você, tá? O próximo vídeo, eu vou dar continuidade nesse trabalho, porque agora nós vamos... Aqui eu cheguei no final dessa carreira, não arrematei, porque eu vou subir agora o corpo da bolsa, tá? Então, eu vou subir o corpo da bolsa, portanto, por isso eu não arrematei. Se a tua dúvida era só com relação à base, então, a base, ela está pronta aqui, e aqui é só arrematar o ponto e fechar aqui, tá certo? Então, aqui você só fecha com um ponto baixíssimo. Mas aqui nós vamos dar continuidade no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo a gente já faz o corpo da bolsa, tá certo? Se você gostou, dê seu like, compartilhe, deixe seus comentários, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Eu espero você pro próximo vídeo, que é a parte de cima da bolsa. Obrigado por sua companhia.